Oi pessoal, hoje queremos tomar um tempo para agradecer por todo o apoio de vocês. Nós somos uma equipe de indivíduos dedicados, apaixonados e trabalhadores que se reúnem todos os dias com um objetivo em mente. Queremos fazer a psicologia chegar até você. Nossos agradecimentos especiais de hoje vão para a Estrela de Flores e para a Lívia, que nos apoiam desde o começo do canal. Sem vocês não estaríamos aqui hoje. Muito obrigada. E agora, vamos para o vídeo de hoje. Oi Psych2Goers. Um assunto tabu em nossa sociedade é falar mal de nossos pais. Quando trazemos à tona nossos próprios eventos traumáticos em relação aos nossos pais, somos calados e evitados com frases como, eles fizeram o melhor que podiam. Eles fizeram tudo por você. Ou usual, você é indrato. Nossos pais podem ter boas intenções, mas é inegável que alguns são altamente tóxicos. A consequência desta vida de paternidade tóxica é um adulto que continua a sofrer de uma perspectiva doentia de amor e relacionamentos, e uma falta de compreensão de suas próprias emoções e características mentais. Então, com isso dito, aqui estão 10 características de pais altamente tóxicos e como eles afetam você. Número 1 – Eles são hipercríticos Críticas dos pais são normais Críticas bem ajustadas podem ajudá-lo a ver as falhas em um plano e fazer escolhas melhores para si mesmo. No entanto, se seus pais são excessivamente críticos com você regularmente, essa é uma característica tóxica. Críticas constantes e, às vezes, comparação, podem fazer uma criança sentir que não é boa o suficiente ou que é culpada pelos ataques constantes de seus pais a eles. Este resultado é um adulto que tem um crítico interior severo como companheiro constante. Esse crítico interno pode realmente soar como a voz de seus pais lhe dizendo coisas prejudiciais o tempo todo. Número 2 – Eles não permitem que você expresse seus verdadeiros sentimentos Pais saudáveis estão cientes de que seus filhos também têm emoções e opiniões. Eles acolhem a expressão e a discussão de seus filhos. Pais altamente tóxicos não têm essa consciência. Pais altamente tóxicos consideram uma criança expressando suas emoções confusas e difíceis como ataques ao seu caráter. Não há sentimentos individuais, apenas algumas emoções coletivas. Por conta de pais que desprezam as emoções de seus filhos, os filhos podem entrar em depressão, de acordo com o American Psychological Association, porque seu verdadeiro eu está sendo suprimido. Isso resulta em uma criança que não consegue expressar ou identificar as suas próprias necessidades como adulto, que sofre o mesmo e quer agradar a todos, porque é isso que eles sabem. Número 3 – Eles competem com você Ser competitivo é uma coisa boa que pode ajudá-lo a se tornar mais resiliente e confiante para tornar nossos sonhos realidade. Ter pais que o inspiram a superar o que você quer fazer é uma bênção. Pais tóxicos parecem ver seus filhos como concorrentes. Eles podem atrapalhar seu sucesso ou objetivos usando sabotagem e menosprezando seus sonhos e realizações. Você acaba não se sentindo confiante em alcançar seus próprios objetivos. Alguns pais altamente tóxicos têm bastante inveja de seus filhos e das oportunidades que eles têm. Assim, eles podem ultrapassá-lo em seus objetivos ou forçá-lo a viver seus próprios sonhos há muito perdidos. Número 4 – Eles não veem seus filhos como indivíduos. Pais altamente tóxicos veem seus filhos apenas como extensões de si mesmos. Eles querem que seus filhos sigam seus passos ou vivam os sonhos que nunca conseguiram realizar, porque veem seus filhos como pequenas versões de si mesmos. Temem que os filhos sejam autônomos e os deixem. Então os impedem de serem eles mesmos e funcionarem como um indivíduo. Qualquer comportamento indesejável que possa fazer com que pareçam ruins é ridicularizado publicamente e em particular. A criança se torna um adulto que não tem uma identidade separada. Número 5 – Eles controlam seus filhos usando culpa e dinheiro. Pais saudáveis podem dar presentes, afirmação e afeto físico sem esperar nada em troca, porque sabem que não é um negócio que exige reciprocidade para que funcione. Eles fazem isso porque querem e gostam. Os pais altamente tóxicos darão a uma criança todas essas coisas e exigirão algo em troca. Se a criança não o fizer, ela será lembrada dos sacrifícios que os pais fizeram e tudo o que fizeram. As crianças ficam com medo de pedir ajuda e coisas de que precisam, porque vão ser solicitadas a devolver algo que não querem. Eles podem se transformar em adultos desconfiados que questionam a bondade e duvidam das intenções das pessoas. Número 6 – Eles sempre colocam os sentimentos deles em primeiro lugar. Colocar seus sentimentos em primeiro lugar não é ruim. Mas se você fizer isso com frequência e às custas dos outros, isso é uma característica tóxica. Os pais que fazem isso em um ambiente familiar, não criam relacionamentos positivos com seus filhos. Ao não considerar os sentimentos e opiniões da família sobre assuntos familiares, esses pais forçam seus filhos a esconder seus verdadeiros sentimentos para agradar e acalmar o pai. Isso pode resultar em um adulto que mente e esconde quem é e minimiza suas próprias necessidades e sentimentos. Número 7 – Eles exigem sua atenção e elogios. Pais tóxicos não podem viver sem atenção e elogios. Isso tem que ser positivo, é claro, e você deve dar isso com frequência. Pais bem ajustados sabem que seus filhos precisam ser eles mesmos, longe deles para crescer. Os pais tóxicos exigem constantemente sua atenção e interação. Esta ligação forçada é cansativa e demorada para as crianças. Eles podem se transformar em adultos que lutam para dizer não e sofrem com coisas que realmente não querem fazer por causa da culpa restante. Número 8 – Eles retém o amor como forma de punição. Ser punido por seus pais é necessário para aprender que existem consequências para as ações. No entanto, existem opções saudáveis de punição. Os pais tóxicos costumam usar o tratamento silencioso em seus filhos para discipliná-los, em vez de expressar seu descontentamento de maneira produtiva. Essa agressividade passiva faz com que a criança se sinta pressionada a resolver um problema que ela nem mesmo causou. Eles podem dizer a seus filhos que não os amam ou gostam deles, dar-lhes respostas curtas e rudes e olhares sujos e recusar o toque físico. Isso se manifesta em crianças que escondem a verdade de seus pais ou se envolvem em um comportamento pior se acreditam que seus pais não se importam com eles. Número 9 – Eles não pedem desculpas e não assumem nenhuma culpa. Pais bem formados não são pessoas perfeitas e estão cientes disso. Eles sabem que suas ações podem ter e têm consequências desagradáveis e comunicam isso com seus filhos, quando os machucam involuntariamente ou intencionalmente. Pais tóxicos não estão nesse grupo. Eles não são autoconscientes ou focados em autoaperfeiçoamento. Eles sempre se veem como vítimas. Eles estão muito preocupados em julgar as pessoas e culpar todos os outros, até mesmo seus próprios filhos. Eles se recusam a pedir desculpas porque acreditam que as crianças não são dignas deles. Isso faz com que a criança sinta que os erros cometidos contra ela não importam ou precisam de correção. Assim, as crianças tornam-se adultos que não expressam queixas e sofrem em silêncio. Em seguida, número 10 – Eles ignoram limites saudáveis. Pais equilibrados sabem que ter limites é bom para eles e para os filhos porque os ensina a ter respeito próprio. Eles baterão na porta primeiro, permitirão privacidade e incentivarão a comunicação geral dentro da família. Pais tóxicos não sabem quais são os limites, pelo menos não em relação aos seus filhos. Eles dão pouca ou nenhuma privacidade. Eles atropelam todos os limites e forçam uma dinâmica emaranhada na família. Onde você não pode dizer onde começa e o resto da família termina. Os pais que exibem esse traço tóxico dificultam que as crianças reconheçam, estabeleçam, entendam e mantenham limites. Essa criança se torna um adulto com pouca compreensão de limites saudáveis e respeito pelos outros. Então você se identifica com alguma das coisas que mencionamos aqui. Se você vem de um lar onde não recebeu amor incondicional, afirmação, segurança, praticar a independência e a individualidade podem ajudá-lo a quebrar esse ciclo e ser uma pessoa melhor, mais ajustada e segura. Leva muito tempo e muito trabalho, mas é recompensador a longo prazo. Embora possa não ser simples ou possível para algumas pessoas deixar seus pais irresponsáveis tóxicos, é preciso tomar medidas para começar a se curar. Se você é vítima de pais tóxicos, a terapia é extremamente importante e útil a longo prazo. Se você é um pai que vê essas características em si mesmo, a ajuda de um profissional de saúde mental pode ajudá-lo a quebrar esses padrões negativos. Você achou este vídeo valioso? Conte-nos nos comentários abaixo. Por favor, curta e compartilhe com os amigos que podem se informar por este vídeo também. Certifique-se de se inscrever no Site2Go em português. E ative o sino de notificação para mais conteúdo. Todas as referências utilizadas são adicionadas na caixa de descrição abaixo. Como sempre, obrigado por assistir. Nos vemos na próxima! Olá, Site2Goers! Você tem momentos em que simplesmente se sente fora de contato consigo mesmo, com seus amigos, ou com suas paixões, ou com todas as opções acima? Todo mundo tem dias de folga. Mas você tem a sensação de que esses eventos estão acontecendo um pouco mais do que você gostaria? Em caso afirmativo, você pode estar enfrentando esgotamento. Barnouts são a maneira que o seu corpo tem de dizer que você está ficando exausto emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Geralmente é causado por estresse extremo e prolongado. Se você passar muito tempo sem abordar essas questões, você pode piorar, e isso pode causar baixa autoestima e até depressão. Portanto, para ajudá-lo a estar mais ciente do seu bem-estar mental e emocional. Aqui estão os 7 sinais de que você está esgotado. Número 1. Você está procrastinando muito. Você está constantemente adiando coisas que precisam ser feitas? Um sintoma comportamental de esgotamento é o afastamento de responsabilidades. A preguiça que você está sentindo atualmente pode ser um grito de socorro. Esse ato contínuo de aversão à tarefa também pode ocorrer, porque você tem medo de falhar nas tarefas que deveria concluir. Pode ser útil conversar com alguém sobre a pressão e o estresse que você está sentindo, e tirar um tempo até se sentir melhor. Número 2. Você está se isolando dos outros. Você está cansado de se socializar? Você frequentemente quer um tempo só para você, por causa da exaustão. O ato de ver e falar com as pessoas pode ser cansativo demais para pensar. Você pode achar que só fala sobre trabalho, responsabilidades de vida, o que pode aumentar o estresse que está tentando evitar. Lembre-se de que o tempo sozinho é importante, mas o isolamento emocional é perigoso. Esse desligamento pode ser um sintoma de depressão. Conversar com o terapeuta pode ser de grande ajuda para seu estado mental. A ajuda está sempre disponível. Número 3. Você está ficando muito impaciente. Está todo mundo te dando nos nervos? Cada pequena coisa, não importa o quão trivial, o deixa irritado? Isso pode ser um sinal de estresse e ansiedade latentes. Uma das causas do burnout no estilo de vida é trabalhar demais sem tempo suficiente para socializar ou relaxar. Esse ataque de emoções negativas pode ser o resultado de não ter apoio suficiente de amigos e entes queridos. Portanto, ter uma vida social saudável fora do trabalho ou da vida escolar é benéfico para sua saúde mental e pode reduzir as chances de esgotamento. Número 4. Você não consegue dormir. Não importa o quão cansado você esteja durante o dia, para você dormir à noite é uma luta? Houve um estudo que observou a associação entre insônia e estresse no trabalho. Eles descobriram que a insônia está fortemente relacionada ao esgotamento. A falta de sono também pode aumentar as chances de hipertensão, doenças cardíacas, diabetes e muito mais. O resultado final é que você precisa dormir. Alguns remédios caseiros para insônia são seguir uma rotina de sono, permanecer ativo e limitar a cafeína e o álcool em sua dieta. Embora a insônia seja um distúrbio do sono comum, ela pode realmente trazer problemas graves para sua saúde. Um exame físico realizado por um especialista médico também pode ajudá-lo a obter um diagnóstico e tratamento para sua falta de sono. Número 5. Seus hobbies anteriores não o estimulam mais. Você ainda encontra alegria nas atividades que costumava amar? Se a resposta for não, então esse desinteresse pode resultar de estar emocionalmente esgotado. Desinteresse contínuo e falta de vontade de fazer qualquer coisa também é outro sintoma de depressão. Pode ser útil estender a mão para aqueles que estão perto de você e contar-lhes sobre seus problemas se passar um tempo fazendo coisas novas. Tente limitar o contato com pessoas que fazem você se sentir mal consigo mesmo, pois elas só podem piorar a situação. E em vez disso, você pode encontrar novos amigos e desfrutar de suas excentricidades. Lembre-se de que você não é o único a se sentir esgotado. Muitas pessoas podem se identificar com você, então não tenha medo de se abrir. Número 6. Seu desempenho profissional ou escolar está se deteriorando. Você costuma chegar atrasado? O número de faltas está começando a aumentar? O esgotamento pode ser opressor, então você pode acabar fazendo quase qualquer coisa para evitar suas responsabilidades. Em momentos como este, pode ser útil pensar no motivo pelo qual você está fazendo o que está fazendo. Por que você escolheu este campo em primeiro lugar? Quando foi a última vez que você sorriu genuinamente? Volte para seus dias positivos e cerque-se de pensamentos, pessoas e atos que o fazem feliz. E número 7. Você adota hábitos que causam dependência para obter conforto. Como fumar, beber ou comer, etc. Quando a desesperança, o medo e muitas outras emoções negativas o afogam, a automedicação pode parecer uma saída útil. A automedicação é o uso de álcool, drogas e outros métodos para controlar um problema de saúde mental. O que muitas vezes é esquecido é o fato de que está é apenas uma solução temporária para um problema permanente. Pode levar ao vício e ao aumento de problemas de saúde. E sim, até a comida é uma forma de automedicação. Se você reconhecer esse sintoma em você mesmo, pode ajudar a reconhecer seus gatilhos, a mudar lentamente seus hábitos prejudiciais para outros mais saudáveis para ajudá-lo a lidar com a situação. Existem inúmeras maneiras de adotar hábitos sustentáveis melhores, como o exercício, por exemplo, que melhora o seu humor e promove sentimentos de calma. E claro, uma visita a um terapeuta ou profissional médico licenciado pode ajudar no tratamento posterior. Você acha que está esgotado? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo útil, certifique-se de gostar, se inscrever e compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dele. E não se esqueça de apertar o ícone do sino de notificação para ser notificado sempre que o Site to Go postar um novo vídeo. As referências e estudos usados neste vídeo são adicionados na descrição abaixo. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Todo mundo lida com a depressão de maneiras diferentes. Alguns tentam lidar com isso sozinhos, enquanto outros buscam ajuda. Não estamos dizendo que você pode lutar contra a depressão sozinho, mas definitivamente há certas coisas que você pode fazer por si mesmo que podem ajudar enormemente. Aqui estão 10 ideias de autocuidado que você pode querer experimentar. Registro no diário. Você pode se surpreender com o grande impacto que isso pode ter. Muitos estudos consideraram o diário como uma forma de combater a depressão e os resultados são muito promissores. O registro no diário força a refletir e o ajuda a tirar as coisas de seu peito, mesmo que você esteja apenas admitindo coisas para si mesmo. Reconecte-se com um amigo. Mesmo que você não tenha vontade de sair e falar com as pessoas, provavelmente você deve pelo menos fazer um esforço. Os pesquisadores analisaram as estratégias mais eficazes para lidar com a depressão, e participar ativamente de sua própria vida social é uma tática muito benéfica. Os humanos são animais sociais, então, na verdade, precisamos de algum tipo de comunidade. Comida afetiva. Certos alimentos e dietas definitivamente têm um forte efeito sobre a depressão. Você pode escolher ser super saudável, e isso definitivamente ajuda com o nosso estado de espírito. Mas você pode se surpreender com as qualidades antidepressivas de vários alimentos, incluindo chocolate, que tem qualidades de aumento de serotonina, chá e até café são realmente ótimos para combater a depressão. E isso é apoiado por numerosos estudos. Humor. Todos vocês já ouviram que rir é o melhor remédio. Bem, isso pode não estar muito longe da verdade. O humor é, na verdade, uma ótima maneira de lidar com a depressão. Então, assistir a um filme engraçado, ver um comediante stand-up, fazer tudo o que te faz rir. O riso libera endorfinas e diminui os hormônios do estresse, entre muitos outros benefícios. Erva de São João. Todos nós sabemos que os antidepressivos são uma das formas mais comuns de lidar com a depressão. São medicamentos especiais prescritos por profissionais. Mas alguns podem querer algo um pouco mais natural. Se for esse o caso, então erva de São João é definitivamente uma opção. Esta erva natural tem eficácia comprovada contra a depressão leve, embora não faça muito mais nos casos graves. Atividade física. Às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. Repetidamente, estudos têm mostrado que exercícios regulares rigorosos são uma das melhores maneiras de combater a depressão. O exercício libera endorfinas, que são substâncias químicas naturais para o bem-estar do corpo. Ver as mudanças físicas em nosso corpo após um treino intenso é um ótimo impulso na dor do humor. Não há realmente nenhuma desvantagem em fazer um pouco de exercício, e é quase certo que você se sentirá muito bem depois disso. Biblioterapia. Outro método comprovado de lidar com a depressão é a biblioterapia. Embora a palavra possa parecer complicada, na verdade é muito simples. Biblioterapia é o uso de livros na terapia. Esta é provavelmente uma das formas autoguiadas mais populares de terapia e tem um grande histórico. Normalmente, há uma consulta inicial com um terapeuta profissional e, em seguida, o paciente usa um livro para se orientar ao longo de sua jornada terapêutica. O livro orienta o paciente sobre como melhorar seu humor, lidar com a depressão e vencer a ansiedade. Algo a ter em mente é que ele só é recomendado para pessoas com sintomas depressivos leves. Yoga. Alguns estudos diferentes examinaram como o yoga pode ajudar no tratamento da depressão e chegaram à conclusão de que pode ser muito eficaz. Alguém diz que yoga é apenas mais uma forma de exercício, mas na verdade é mais do que isso. Muitas pessoas descrevem a yoga como um tipo de meditação em movimento, pode ser de natureza espiritual e também pode ser muito introspectiva. Meditação. Meditação pode ser apenas uma das técnicas de autocuidado mais antigas da história. As pessoas meditam há milhares de anos e os efeitos dessa prática estão bem documentados. O objetivo da meditação é alcançar a paz interior, o que a torna uma estratégia perfeita para combater a depressão. Um dos métodos mais populares para lidar com a depressão atualmente é a atenção plena, que é um tipo de meditação que se concentra em sermos nós mesmos, nossos pensamentos e as pessoas ao nosso redor. Numerosos estudos examinaram os efeitos disso na depressão e provou ser bastante eficaz. Muito simplesmente, nos dá uma maior valorização de nossas próprias vidas. Massoterapia. É sempre bom mimar-se com uma boa massagem, mas se você está tentando seguir um estilo de vida de autocuidado, convém considerar seriamente a massoterapia. Você deixou esse método para o final por um motivo. A massagem terapêutica está vagamente associada à diminuição dos sintomas depressivos. Não cura a depressão, mas diminui os níveis de estresse. E ei, receber massagem nunca é uma coisa ruim. Quais são algumas técnicas de autocuidado que você usa para combater a depressão? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.